Música Você não pode perder o novo programa da Informativa NET, está demais! É o Show de Música, antes era um quadro, agora é um programa. No Show de Música você vai ver músicas internacionais, brasileiras e anônimos. Show de Música, o programa é de qualidade para você. 2015. Pois a nova programação da Informativa NET 2015 está demais! É o TV Fofoca, com bomba do dia, paparazzo e os fragas do TV. Você não pode perder o TV Fofoca, era um quadro, virou um programa. E quem vai apresentar sou eu, direto do novo cenário da Informativa NET. TV Fofoca é de qualidade para você, 2015. Olá galera, estou aqui para dizer, por favor, para vocês, curtir nosso vídeo aí, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no nosso canal que vai ajudar muito aí. Valeu! Informativa NET, uma programação de 2015 de qualidade para você. É um pássaro? Um avião? O Superman? Não, é um balão suspeito. Balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito, vai! Balão suspeito! Balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito, balão suspeito. Vai de... Balão suspeito, balão suspeito.